Eu adoro o campo E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo o mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As empregas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar Todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Camundongos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal O rato touché Oh Alexander Vai ser tão maravilhoso Eu sempre sonhei em visitar Paris na França Oh sim, prima Emily Paris tão linda Tão romântica Eu lhe mostrarei todos os lugares Mas antes disso Temos que ajudar o primo Gaston Vamos reler sua carta de novo Queridos Alexander e Emily O professor Gaston terá algumas respostas para nós quando chegarmos Este parece ser o lugar onde ele disse que nos encontraria Preparar? Atenção Já! Minha querida Emily Devo insistir que da próxima vez viajaremos de primeira classe Emily Alexander C'est moi Seu primo Gaston Gaston Oh meu Deus Meu cousin Alexander Ei Gaston, cuidado Vai amassar a minha lapela Bem-vindos a Paris Meu cousin Allons-y Vamos Mas Gaston Você não vai nos contar o que aconteceu no nuvem? Você verá por si mesmo Emily Se você quiser Ah, que beleza Assim é bem melhor Ah Emily Permita-me abrir a porta Ah, nossa Oh não Espere Vou arrebentar meus sapatos correndo desse jeito Alexander Puxa Isso foi pior que a viagem de balão Pernet Mas por que o Louvre está fechado? Um museu tão popular deve estar aberto ao público Venha ver por você mesma, chérie Alô-ji, vamos Alê Opa Alexander Estão chorando É minha amiga, Monique 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 Por favor, não chore Meus primos estão aqui Eles vão nos ajudar Vocês devem ser Emily e Alexander Prazer em conhecê-la Olá Por que você está chorando? Por acaso tem alguma coisa a ver com o bigode da Mona Lisa? Oh, oi Estou preocupada pelo meu pai Ele toma conta dos quadros aqui do museu Mas Receio que ele vá perder o seu emprego Mas por que? Porque não é apenas a Mona Lisa Alguém anda pintando bigodes em todas as obras de arte Oh Mas quem faria uma coisa dessas? Eu não sei Isso está acontecendo há semanas E até agora O meu pai sempre conseguiu limpar todos os bigodes antes do museu abrir Mas agora ele está tão cansado que teve que fechar o museu E amanhã Saberão Que ele será acusado Pegue isso, Monique Limpe suas lágrimas Temos que solucionar esse mistério antes que o museu abra amanhã Então vamos procurar pistas Muito bem, mes amigas Ao trabalho Isso é terrível Olha só todas essas pinturas Arruinadas Vamos ficar de olho em alguma pista Olhem Bian, o que aconteceu? Ora É um lírio d'água Mas como um lírio d'água veio parar aqui no museu? Alguém deve tê-lo deixado cair É isso O vilão deve ser um sapo Ou O vilão mora perto de um lago É lá que os lírios d'água crescem Com licença, Monique Será que faria a gentileza de me levantar até a Mona Lisa? Oh, veja que lindo Aquele quadro está intacto Ahá O que foi, Alexander? Isso parece um pelo E é provavelmente do pincel usado para pintar os bigodes nos quadros É a nossa segunda pista O que você acha disso, Emily? Emily? Realmente são lindos os quadros do Louvre É uma pena que alguém queira arruinar essas maravilhosas obras de arte Olá Alexander, é você? Um rato! Um rato! Um rato! Um rato? Impossível Sou o único roedor que mora no Louvre Mas eu acabei de ver um rato Precisa me deixar entrar Desculpe, monsieur Mas o museu está fechado Está fechado hoje? Oh, menú Preciso olhar os quadros Preciso da inspiração dos grandes mestres Preciso ver os quadros O homem que atendeu a porta é meu pai Por favor, monsieur Só uma voltinha Desculpe, monsieur Ademar Volte amanhã Preciso me apressar Tem tantos quadros para limpar Ei, esse homem veio visitar o museu todos os dias da semana passada Olhe Ele está usando um lírio d'água Rápido, ele está fugindo Monique, minha querida Terminei de limpar este quadro Pode pendurar para mim? Siga-nos quando puder Oi, papai Porra aqui, vite Rápido Dê pressa Não podemos deixá-lo fugir Porra aqui Lá está ele Rápido Espero que consiga encontrá-los Era esta a acomodação de primeira classe que você queria, Alexander Não, não Não Merci Um Dois Três Gaston Emily Alexander Onde vocês estão? E sim Estamos aqui, Monique Souberam alguma coisa sobre ele durante a viagem? Soubemos Hum Ele tem um excelente bom gosto para queijos Vamos Vamos dar uma olhada Oh Se magnifique Ah, que lindo Vejam aquilo Linho, está Iguaizinhos daquele que encontramos no museu Pronto Que sorte é minha Uma folha defeituosa Vamos descobrir o que o nosso homem misterioso vai fazer Não, não, não Isso não está certo Preciso tentar de novo E não há muito tempo Mas não pode ser O que não pode ser, Gaston Essas pinturas Não está reconhecendo o estilo, Monique O movimento As pinceladas Bem Elas me parecem familiar Ele é Claude Monet O famoso pintor Ah, Monet Ah Posso ajudá-la, mademoiselle Meu nome é Monique E eu sou filha do zelador do museu do Lufre E eu sou o Claude Monet Em que posso ajudá-la, Monique? Com todo respeito, senhor Não teria pintado bigodes nas obras-primas do Lufre Não é? Pintar bigodes nas obras-primas? Eu? Mas é claro que não Bom, alguém pintou Então Como explicar isso O que encontramos no local do crime? Deve ter caído do meu paletó Na última vez que estive no Lufre Eu estou preparando a minha próxima exposição Venha Eu vou lhe mostrar Eu estou preparando trabalhos para apresentar na galeria de Ranriel amanhã Todos os meus quadros estão prontos Exceto O quadro especial Que será a peça central da minha exposição Eu não consigo encontrar o tema certo para pintar E o tempo está correndo Hum Que tal aquele lindo lago e o ponte do seu jardim? Você acha mesmo que daria um bom quadro? Oh, estou certa que daria um quadro maravilhoso No ponto que estou Quero tentar qualquer coisa Você me dá uma mãozinha, Machery? É claro, M. Monet Quer dizer que alguém tem pintado bigodes nas pinturas do Lufre? Oui, M. Estou chocado Realmente chocado Acho que nós devemos duvidar que seja ele Não tão rápido, Emily Aposto que se dermos uma olhada no seu estúdio Encontraremos o pincel de onde saiu este pelo Ali Venha, Gaston, me ajude aqui Tenham cuidado Afaste-se, Emily Não queremos que você se machuque Ah,енное... Ah,ınız? Oi, meu... O оoo, o o... Eu quero que eu Brooke Desco! Gostor! Socorro! Umaou! Ah! Gaston! Eu ajudo você. Você está bem? Qual o problema, Gaston? Acabei de perder um pelo do bigode nessa pintura. Não se preocupe, tem muito mais aí de onde esse saiu. Bom, agora que conseguimos descer os pincéis, nossa tarefa ficará muito mais fácil. Bem, isso não será necessário, Alexander. Esse pelo que achamos não pertence a um pincel. Como sabe disso, Emily? Ora, isso não é pelo de pincel de jeito nenhum. Isso é um bigode de rato. Bom trabalho, Emily! Rápido, Monique, temos que voltar ao Louvre antes que o saqueador do bigode ataque de novo. Agora, como vou chamar este quarto? A ponte? O lago? Os lírios d'água? Os lírios d'água sob a ponte? Quem sabe a harmonia verde? Monique? Acabei de limpar a última das obras de arte para que possamos abrir o museu amanhã. Oh, isso é maravilhoso, papai. Bom, eu vou tomar um banho para relaxar um pouco. Temos que tomar conta dos quadros no caso daquele rato malvado atacar novamente. Acha que ele teria coragem de atacar novamente? Sim, e ele está bem ali. Detenham-no! Oh-oh! Vamos! Por aqui! Lá está ele! Vamos nos separar. Por que lado agora? Lá vai ele! Atenção! 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 Pardão, moi! Que corrisão onde tem uma ponte quando se precisa de uma? Cozorro! Alexander! Monique, pegue aquela vara. Gaston, pegue aquela corda. Anda! E tirem daqui! Você já pescou, Monique? Sim, muitas vezes Bom, pois nós vamos pescar Só que em vez de tentar pegar peixes, vamos pegar um camundu Entendo Está pronta, Emily? Pronta Aguente firme, Alexander Eu peguei você, Alexander Agora, Monique, rápido Bravo, muito bem, Monique De maravilha, peguei um esplêndido resfriado E o rato fugiu também Bem, vamos olhar lá do outro lado Talvez ainda possamos encontrá-lo Ele sumiu mesmo Aquele rato malvado Espere, meus amigos Acho que encontrei alguma coisa A brincadeira acabou E agora você vai para a prisão, Mon ami Prisão? Oh, s'il vous plait Por favor, não me delate Não queria fazer mal Sou apenas um artista que luta E é muito invejoso também Mas você tem talento Oh, merci Sim, você é muito gentil Esta é a minha obra-prima Eu a chamo de rapaz do queijo azul Isso ainda não justifica o que você fez Tentando arruinar as obras-primas do Louvre Óbvio Desculpe, percebo agora Que não deveria ter feito aquilo Eu simplesmente tinha inveja De todos aqueles pintores famosos do Louvre Eles ganharam toda aquela fome Enquanto eu, Louvre, Mustache Sou um desconhecido Bom, por que você não faz sua própria exposição? Já pensei nisso, mas Onde poderia ser? Quem iria? Bem, nós podemos ajudar Mas só se você nos ajudar também Ah, mademoiselle Seria uma honra para mim Temos que ser rápidos O museu vai abrir logo Bem-vindos ao Louvre Bem-vindos Vocês todos estão familiarizados Com os meus trabalhos anteriores Mas eu gostaria de apresentar Minha mais recente obra-prima Harmonia Verde Que coisa linda Vejam como é maravilhoso este quadro Oh, meus amigos Vocês vieram Para nos despedir Como? Já estão indo embora? Ah, Tim Nós temos que pegar um balão de volta para casa Au revoir, Miserie Obrigado pela ajuda Au revoir, Louis Boa sorte Adeus, Gaston Adeus, Monique Não se esqueçam de escrever Obrigada para vocês dois E façam uma boa viagem Adeus, Gaston Adeus, Monique Adeus, Monique Toma, Alexander Esta sopa vai te esquentar Bora, obrigado, Emily E aqui está uma coisa para lembrar da nossa viagem Alguma coisa além do meu resfriado? Isso é muito, muito Tchum Ah Música Música